Fala aí, meus queridos e minhas queridas! Sejam mais do que bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série completa aqui do mais novo jogo do Sonic, chamado Sonic Superstars, que é um jogo que, pessoalmente, eu estou curtindo bastante. Se vocês ainda não viram o meu primeiro vídeo da série, recomendo que vocês parem esse vídeo agora e vão ver, porque ficou bem bacana e bem engraçado também em alguns momentos, tá? Dito isso, senhoras e senhores, vamos continuar aqui com a nossa jogatina agora no quarto mundo do game, que, no caso, é o mundo do cassino, né? Que não pode faltar nos jogos do Sonic, né? Pessoalmente, pra quem me conhece, sabe que o meu mundo do cassino favorito em todos os jogos do Sonic é a Spring Guard Zone do Sonic 1. Pois é, eu gosto da atmosfera que aquele jogo me passa, né? Então, vamos ver como que vai ser essa fase do cassino em específico aqui. Pinball Carnival, Ato 1. Poderia ser Circo do Pinball, acho que seria mais interessante, né? Eu não entendi até agora porque eles não traduziram o nome das fases, só, tipo, Pinball Carnival Zona. Tá real, tá ligado? Peguei um cappuccino, se alguém tivesse servido, ficava vontade pra beber. Tem que resolver um pouquinho mais a voz, né? A voz, pelo menos, se recuperou bem de ontem pra hoje, né? Então, já dá pra ficar mais tranquilo. Ó, que lindo! Legal que eu não consigo pegar os três primeiros anéis aqui, calma lá. Meu Deus! Tá, isso aqui é bem bacana, dá pra ver que é uma temática mais de circo, assim, né? Não é exatamente um cassino, por assim dizer, mas a temática da fase é, obviamente, inspirada nos cassinos, né? Cara, calma, é muita coisa na tela, velho. É muita informação. E aí, Teios! Como é que você tá, meu consagrado? Tudo bom? Como vai você, meu nobre? Falou! Calmou, calmou. Tá, vamos descer pra cá, vamos ver o que vai rolar. Ah, o pinballzinho que não pode voltar, meu! Pinballzinho marido... Eita, peste! Nossa Senhora! Consegui solar bem ali, velho. Até liberei um bonuzinho, se pá. Ok. Tá, já tô curtindo bastante as mecânicas disso aqui. Eu não vou pra cá, porque eu quero ver o que tem aqui em cima. Parece que tem... Opa! Tem uns monitor ali, bolado. Vou pegar mais uma medalha aqui com... Eita! Tem até um inimigo dourado ali, fio. Douradinho, mano. Por que tem umas setas pra esquerda aqui? Ah, maldita medalha! Não posso passar, infelizmente, mano. Inclusive, deixa eu ver essa... Essa habilidade aqui. Vai que libera umas paradas interessantes aqui. Não sei. Vamos ver. Eu não testei ela na... Que isso? Que isso? Que isso? Quebrei! Peguei uma medalha. Tá ótimo, velho. Nossa, essa fase aqui eu acho que eu vou farmar medalha até não querer mais, fio. Vai vendo. Ah, uma foca! Fofinha, velho. Essa foca... Ela não é de outro jogo do Sonic ou eu tô ficando maluco? Eu acho que... Meu Deus do céu. Ixi, a gente vai pra esquerda agora. Pra esquerda não. Da esquerda pra direita, velho. Pegar os anéis aqui, fazer a festa. Cara, eu gostei muito desses portazinhos. Achei bem divertidinho, mano. Sei lá, por algum motivo me lembrou um pouco do jogo do Mickey de Mega Drive, mano. O jogo que você tem que pegar umas frutas e jogar. Tem umas partes que você vai pro céu que é bem parecido com isso aqui também, mano. Meu Deus. Tô roletando aqui, fio. Tô fazendo todos os pontos possíveis, mano. Vamos continuar assim, velho. Cuidado com a foca. Acho que não vai pegar aqui não, né? Filha da mãe, pegou. Pegou! Isso que é pior, pegou, mano. Sai, ô jaranguejo. Maluco. Pera aí, tem um monitorzinho escondido. Ah, tem um monitorzinho escondido nas paradas, né, filha da mãe? Será que tem coisa pra cá? Aparentemente não, mas vamos lá. Ah, inclusive eu descobri que você pode trocar de personagem a qualquer momento da gameplay. É só você voltar pro mapa e apertar o triângulo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês isso aí. É legal que dá pra jogar um pouquinho com cada personagem aqui. Se eu soubesse, eu teria feito isso antes. Então depois dessa fase aqui, eu vou de Tails, meus consagrados. Depois nós vai de Knuckles e por último de Amy. Vambora, os guri. Pô, só é triste que eu não tô achando nenhum anel de bônus aqui, velho. Pô, a fase é colossal de grande, tá ligado? Não que eu esteja reclamando, isso é bom, isso é legal, saca? Tem bastante coisa pra explorar e tal. Mas, cara, é muita coisa, velho. Fico muito perdido. Calma. Aê, tá nice. Calma aqui pra cima. Opa, o que é aquilo ali em cima? Na real, eu posso usar isso aqui, né, pra... Ah, não tem nada pra cá, sério. Mas é à toa. Usei de otário, velho. Pera aí. Vamos o máximo possível pra cima. Opa, tem coisinha aqui. Ah! O que é isso? É um ventilador, velho. Beleza, nice. Ô, tô com um anel pra caceta, né? Pelo menos era pra atar com mais, né, se eu não tivesse perdido aqueles. Mas, mano, toda vez que eu tô vendo é quase sem anel. Nossa senhora! Meu Cristo! Olha a velocidade disso aqui, irmão! Cacete! Muito legal, velho. Acho que acabou a fase, né? Ah, que pena, mano. Parece que acabou. Pera aí. Eu vou um bonuzinho aqui. Vou pegar as medalhas, né? Sempre bom. Esse bônus me relaxa. Vamos lá. Pega as medalhas. Tá, eu creio que eu vou conseguir fácil também, né? Eu tô reparando numa facilidade maior nesses bônus aqui, tá ligado? Do que o bônus do Sonic 1. Tipo, tá realmente muito mais fácil de você controlar e tudo mais. Parece que o Sonic, ele fica mais, digamos assim, é... Grudado nas paredes. Isso é muito... Eu não queria mesmo. Vambora, vambora. Partiu, velho. Vamos vazar daqui, velho. Eita, ó o mini-boss. É um palhaço, mano. É um palhaço, cara. Que isso? Será que eu tenho que girar isso? Acho que eu tenho que girar. Tenho que girar, tenho que girar. Ah, tá. Saquei. Agora sim, meu nobre. Tá, beleza. Tô começando a entender, fio. Pô, eu tô curtindo esses chefes aqui. Porque eles têm umas maneiras mais diferentes, assim, de você derrotá-los, né? Cadê? Ah, ele foi embora. Fiquei atrás dele. Falei. Foi mal, eu errei. Ai, tem choque aqui. Eu não vi. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Calmou, calmou. Aê. Vamos pegar, vamos pegar. Aê. Nice. Se bem que eu posso usar as habilidades também, né? Talvez seja jogo, fio. Aqui, vamos embora. Vamos embora. A carinha do Sonic de curioso, velho. É muito fofo, mano. Nossa senhora. Isso aqui, isso aqui foi ridículo, tá? Ai, meu. Ah, dá. Como é que eu vou ali em cima? Ah, tá. Pera aí. Aê. Tem mais um ali, ó. Calmou, calmou. Filha da mãe. Bom, seja a morte dele, por favor. Aê. Matou. Meu Deus, que... O bichinho rolando, velho. É gordinho, velho. O galaguinho tá como, mano? Pera aí, pera aí. Você acha que eu não vou quicar isso aqui 500 mil vezes? Óbvio que eu vou, né? Pera aí. Vamos lá, vai. Fica, quica. Ah, queria que tivesse revelado algum monitor. Não revelou. Nossa, que bichinho fofo, mano. Esse aí, no caso, é um porquinho gordinho, velho. Você tem que salvar os pais, tá ligado? Depois da C. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou voltar pro mapa e eu vou trocar de personagem agora. Eu ia trocar depois de terminar essa... Essa pinball carnival aqui, né? Mas eu vou trocar agora porque eu quero ir com os outros porque eu tô curioso, né? Cadê? Como é que é? Aqui, ó. Você pode escolher a hora que você quiser, velho. Isso é muito legal. Vamos de Tails aqui. A skinzinha de Lego dele, velho. Que escroto, mano. Eu só não entendi por que não liberar do Sonic, na real. Ó, tem a do Knuckles e tem a da Amy também, tá ligado? Inclusive, eu preciso resgatar a skin da Amy moderna. Eu preciso resgatar isso aí. Eu não resgatei ainda, velho. Bom, eu vou de Tails, só que eu vou de Tails do Lego. Só pra rir, tá ligado? Pra testar um pouco das novas skins aqui do negócio. Tá? Beleza, carregou. Ele voa? Ai, que bonitinho o bichinho voando, velho. Muito fofo, cara. Nossa, olha o spin dash, velho. Olha os blocos de Lego douraço, velho. Gostei, gostei demais. Bom, vamos no ato 2 aqui. Vamos ver o que vai rolar. Parece ser uma temática mais Halloween, pra assim dizer. Não sei. Já gostei. Inclusive, eu acabei falando no último vídeo que eu tive a oportunidade de jogar esse game lá na BGS de 2023. Mas eu acabei esquecendo de botar na edição, né? Porque a Ju, ela gravou alguns vídeos e tudo mais. Mas, fiquem tranquilos que eu não vou esquecer... Essa música aí. Ó. Pega. 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 Pega o bichinho. Gostei dessa música aqui. Ó. Vou botar o vídeo na tela aí, pra vocês verem eu todo empolgado jogando lá na BGS de 2023. Jogando a primeira fase, como eu falei pra vocês no último vídeo. Eu esqueci de botar no último vídeo, mas eu boto nisso aqui, né? Porque, afinal de contas, se improvisa sempre isso, né? Então, vambora. Como é que vai ser essa fase? Opa. Dá uma voadinha aqui bolada. Eu tenho que ficar em cima? Meu Deus, ela montou a russa. Jesus! Nossa, eu voltei isso todo curiosinho, velho. Eu não sabia nem o que tá rolando ali. Nossa, eu tô me sentindo jogando Pinóquio. De Super Nintendo, velho. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Calma lá. Deixa eu voltar, porque tem cara que tem coisa aqui, né? Ah, tem coisa pra caceta aqui, velho. Vai, velho. Tá, beleza. O voo do Tails vai facilitar muito o meu progresso aqui, velho. Meu Deus, Tails. Você tá bem? Você tá bem, meu nobre? Pera aí, pera aí. Pera aí que eu vou burlar esse carrinho aqui. Pera aí, pera aí. Vou burlar. Aqui, ó. Vou burlar. Vou burlar a games, velho. Não precisa pegar esse trem não, meu nobre. Eu vou vir pra cá. Ok. Nossa, é um fantasminha, velho. Que bonitinho, mano. Pô, temática perfeita pra outubra aí, né? Mês do Halloween, mês que eu tô postando esse vídeo. Você tá vendo aqui um tempo. Bom, talvez não seja mais bem Halloween, mas... Acertei... Ai, batido no boneco. Acertei na mosca. Let's go. Vambora. Agora eu quero ver, velho. Agora eu quero ver, velho. Porque agora vai ficar mais complicado, né? A terceira já foi... Não foi tão fácil assim. Opa. O que que é isso? Ah, ele joga pra cima, velho. Tá, vambora. Pô, não deu nem graça, cara. Não deu nem graça o bagulho, velho. Pegamos um novo poder. Nice, velho. Água. Bom, eu esqueci de pegar água. Acabei de perceber isso. Eu ia pegar a água, fazer a piada com a garrafa. Mas não vai ser hoje não, senhoras e senhores. Deixa quieto. Deixa quieto. No próximo vídeo nós faz, velho. Como é que é isso aqui? Ah, não. Pera aí. Isso aqui eu vi lá quando eu tava jogando na BGS. Ele tinha essa habilidade. É pra você pular nas cachoeiras, né? Aqui, ó. Você usa. Aí você consegue nadar, velho. Tal como água. Isso é muito legal, cara. Bacana. Legal. Isso aqui, inclusive, vai ser bem útil na primeira fase pra explorar mais coisas. Olha lá. Bimbo Carnival Zone. Eu não entendo esses nomes, velho. Ok. Vamos por cima? Acho que dá pra ir por cima, né? Caraca. Pera aí. Nossa, eu caí com tudo. Ó o canguru! Morri pro canguru, velho. Vai vendo. Ó o canguru, ele não morre. Ele me chuta. Fô fofo, velho. Ah, vamos lá. Pô, o Tails facilita pra caceta, mano. O Tails de lag é muito fofinho, né, velho? É muito fofo esse bichinho, né? Será que é realmente só um anel por fase, mano? Se for só um anel por fase, até que eu tô indo bem. Porque eu tô achando quase todas, tá ligado? Eu não sei, mas eu imagino que você precise das esmeraldas pra pegar o final verdadeiro do game, né? Isso tá sendo uma trend bem comum nos jogos mais atuais do Sonic, né? Imagino que aqui não seja diferente, né? Ó que da hora. Massa, velho. Passei pela tubulação ali, bolado. Nossa, parece até que a hitbox do Tails fica maior. Pode ser impressão minha. Ele mata inimigo voando? Não tinha percebido. No clássico também é assim. Ele consegue bater com o rabo dele nos malucos. No Eggman, especialmente. O Eggman não gosta de rabar nada, pelo bicho. Ele não gosta dessa comida sofisticada que eu nunca comi na minha vida. Pera aí, pera aí. Deixa eu tentar ir por cima. Tentar ir por cima aqui, só pra ver o que tem de bom, filho. Vai. Voa, maluco! Voa! Vai, Tails. Confia que você vai chegar. Vai chegar sim, confia. Nossa, vai cair que nem bosta, velho. Vai cair. Vai cair. Vai morrer. Morreu. Sabia. Sabia que ia morrer, velho. Conselho. Nunca tentei em quebrar o caminho do game. Pera aí, eu voltei tudo? Cacete, eu não peguei nenhum checkpoint. Eu voltei tudo. Parabéns. 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 Eu não sei porque eu dei aquele spin dash, velho. Só me deu na telha, velho. Ó, aqui alguém vai ter que fazer a contagem de morte aí, rapaziada. Porque vamos começar a brincadeira agora. Vai vendo, ó. Ó! O bicho não precisa nem segurar. Ele vai em pé na montanha-russa, viu? Dane-se. Ah, eu esqueci que o bug vai lá pra cima ainda. Como bonitinho, ó. Tem que só tomar cuidado com esses mugirs aí, filho. Vamos lá. Pô, eu acredito que eu não posso ir no bônus de novo, né? Eu acho que se eu for no bônus de novo, ele não vai dar a mesma coisa, provavelmente, né? Pera aí. Pera aí, o que que é isso aqui? Eu vou pro mesmo lugar de novo? Acho que eu vou, acho que eu vou pro mesmo lugar. Aí, ó. Não dá mais nada, não dá pra você ir de novo. É, então não dá pra você ficar burlando no mesmo anel pra você pegar as emeraldo. Que é bom, honestamente, né? É bom pra caceta isso. Inclusive, eu botei o boné hoje, porque o meu cabelo tá meio rebelde hoje, rapaziada. Eu não gostei muito como ele tá. Aí, eu botei o bonézinho aqui, ó. Meti a chapinha nele e o boné não quis se arrumar, filho. Ele falou, dane-se você, velho. Caguei pra você, mano. Pô, é legal que como tem o sabe-voar, mano. Dá pra você burlar praticamente o pingou inteiro aqui, filho. O certo é quando você faz essa cagada que eu fiz. Não pode cair muito na ponta. Aí, agora você vai, filho. Aê, garoto. Vambora. Filha da mãe. Todo dia é isso, velho. Tá, vamos lá. Eu acho que ali não vai dar pra nenhum lugar. Acho que o esquema é bem aqui, ó. Deixa eu passar pra cá. O que vai ter? Opa, liberou pra nós. Nossa senhora, bati com as pernas no maluco. Você tem que bater com o rabo pra matar, velho. Peraí. Não, não, não acaba, não acaba. Ok, medalhinha, aceito. Sempre bom. Eu tô gostando dessas medalhas, mas eu não sei se... Nossa senhora. Eu não sei se tem um contador exato pras medalhas escondidas na fase, tá ligado? Eu acho que não, né? Porque... Pô, tô pegando medalha a roupa aqui, adoidado, filho. Agora acho que eu vou pra aquele trenzinho, né? Ah, checkpoint. Muito obrigado, velho. Vamos de trenzinho agora, vai. Meu Deus, eu tava bebendo! Opa, opa. Tá legal. Tá me lembrando o jogo do Batman de... Opa, eu vi a Amy ali, viu? Me lembrou o jogo do Batman de Super Nintendo. Que o chefe do Coringa na montanha-russa... Alguém já jogou esse game, inclusive? Muito bom o jogo de passagem. Queria jogar algum dia com vocês em live, alguma coisa. Mano, eu tô adorando esse game aqui. Sem meme, velho. Eu tô curtindo muito ele, velho. Tô divertindo pra cacete aqui. Peraí, será que... Tá, eu acho que eu vou por baixo. Parece mais fácil do que por cima. Aí é, matei o bicho. Nice. Matar os morcegos. Falando de Batman, né? Beleza, vamos descer. Tá, vamos subir pra cá. Beleza. Tá, e agora? Eu não confio muito em ir por lá, não, velho. Honestamente falando. Eu acho que eu vou pegar o trem, mano. Aí, ó. Vamos pegar o trenzinho. Let's go! Filha da mãe, de novo. Tá, aquilo lá era um sinal pra eu pular, né? Eu vi umas setas ali. Eu falei, tá, tem que pular. Nossa senhora. Peraí. Caraca. Ô, isso aqui é complicado. Você tem que pensar rápido, velho. Peraí. Nossa. Nossa! Sem anel. Peguei anel. Nice. Tá. Consegui ir muito bem, creio eu, pelo menos. Eu acho que aqui vai ser o boss, velho. Tem coisinha aqui em cima? Eu sou explorador. Eu gosto de explorar, velho. Vai que, né? A parede é muito grande. Ah, não tem nada, não. Não tem nada. Só tem um teto. Não dá pra você voar. Opa. Pegar isso aqui, né? Não sei o que vai vir pela frente. Tá. Vem, Eggman. Vem, cabeça de ovo. Ah, já tô vendo os bagulho pra ficar girando ali. O que será que tem esse efeito ali? Tá, isso é um problema. Ah, entendi. Saquei, saquei. Peraí. Filha da mãe. Aê, bati com... Sem anel mesmo, dane-se. Na real, posso usar habilidade, né? Acho que eu vou usar. Peraí. Eu sou otário, se eu tomo, otário. É, aí, do nada ele... Invencível. Acabou a habilidade? Pô, é, mano. Vou usar o rabo do Teio, usar a minha vantagem aqui. Quanto a gente será que falta? Acho que mais um, mais dois? Ah, não pode mais usar, velho. Nossa senhora, peraí. Ah, é? Beleza. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Sumiu? Ah, eu tenho que subir. Desgraçado, peraí. Filha, eu sei voar. Nossa, eu escolhi a fase certa pra Ed Tales, né? Vamos combinar, velho. Tô burlando esse boss lixo aqui. Pô, agora calmou, calmou. Vou voar aqui. Ah, filha da mãe, mano. Toma! Morreu! Tomei hit pra caceta ainda, mas morreu. Pô, derrotar esse chefe sem tomar hit deve ser um desafio. Agora os chefes estão sendo um desafio, pelo menos, né? Não tá sendo ridículo de fácil, eu tô gostando disso. Licença. Caraca, ó! Pô, aquele robô gigante, velho, me lembra o robô gigante do Eggman no Sonic 3D Blast, cara. Será que é uma referência? Fruta, moleque! A galinha gigante. A galinha gorda, velho, que fofa, mano. Beleza, pegamos uma frutinha e agora já dá pra trocar de personagem, né? Vamos trocar agora pro Nuts. Ai, fase aquástica. Nossa, não quero nem ver, mano. Eu não quero nem ver, rapaziada. Vai dar muito ruim. E eu gostei também que esse jogo, ele implementa a possibilidade de você poder ir dos dois jeitos pra próxima fase. Ou você vai direto, igual aos jogos clássicos, ou você vem aqui no mapa mundi, tá ligado? Isso eu curti demais, velho. Muito legal. É uma parada pequena, mas eu achei legal. Eu vou com o Knuckles Normal, porque o Knuckles Normal é bonitinho. E eu já fui com muito Lego, pro meu gosto. Tá, vamos lá. Fase 5, mano. Qual o nome dessa fase? Lago City. Tá, gostei do nome. Parece que vai ser uma Hydrocity City Zone Dato Zero aqui, mano. Vambora, filha. Let's go. Cidade da Lagoa. Seria um bom nome. Eles podiam lançar um patch pra traduzir esses nomes, né? Isso aqui ficou meio tosco, na minha opinião, assim, tipo... Lago City Zona. É a mesma coisa que eles tão fazendo nos jogos do Homem-Aranha, inclusive lançou recentemente o Homem-Aranha 2, que eu detesto. Eu entendo por que que eles tão fazendo aquilo, mas eles tão fazendo, tipo, e eu acho tosco, que eles tão chamando o Homem-Aranha de Spider-Man, tá ligado? Tipo, na tradução, em PT-BR, assim, dublado. Pra você que não sabe por que que eles tão fazendo... Nossa, essa fase vai ser perfeita, usar a habilidade da água, viu? Pra vo... Ah, ok. Pera aí. Eu tô se plana. Essa música! Eu vi um pedacinho aí da Hidrosset ali tocando, velho. Eu vi, eu percebi, mano. Bom, enfim. É... Pra você que não sabe por que que eles tão fazendo isso, basicamente é porque... Pera aí, tem coisa ali pra cima, hein, rapaziada. Deixa eu tentar ir lá. Não, não dá. Deu ruim, deu ruim. Dane isso. É... Eles tão fazendo isso porque eles querem comercializar mais a marca, tipo, Spider-Man, tá ligado? Eles não querem que tenha mais de um nome mais. Então agora, Homem-Aranha virou Spider-Man. E pra mim é meio esquisito, porque eles tão falando tudo em português do nada Spider-Man. Eu sei que tem gente aqui que fala Spider-Man, mas, sei lá, pra mim soa errado, tá ligado? Então, talvez seja por isso que eles tão tomando essa decisão aqui também. Eles querem que as fases sejam conhecidas pelo nome mesmo e não por fases traduzidas. Mas, sei lá, meio trash, né, mano? Vocês não acham? Eu acho meio trash. Tá, conseguiu uma medalha. Vamos ali pra cima. Ai, que bonitinho, velho. Pera aí. Mais um bagulho ali, né? Ah, uma concha, velho. Tá, tô gostando da gameplay do Knuckles. Só a pena que ele não esmurra a cara dos inimigos aqui. Opa, pera aí. Meu Deus, o bagulho gira muito. Calma aí. Tá, tá, beleza. Eu posso usar a habilidade de água aqui pra ficar imune, o que é bem interessante também. Mas não vou usar agora não porque eu não preciso, né? Mano, certeza que tem coisa ali, velho. Eu tô sentindo que tem coisa ali, mano. Calma lá. Ah, espetinho. Nice. Pera aí, pera aí, pera aí. O que temos aqui em cima, senhoras e senhores? O que temos aqui? Vai. Ah, não tem coisa aqui? Ah, tá. É porque eu tinha planado. Muito obrigado, seu otário. Muito obrigado. Dá pra descer pra cá? Não sei pra onde ele vai, mas ele vai pra algum lugar, né? Queria ir pra um bônus de esmeralda, velho. Eu tô gostando dessas habilidades de esmeralda, elas são bem úteis, tá ligado? Tipo assim, não é algo obrigatório, né? Não é algo que o jogo te exige. Ah, perdi o bagulho. Esse efeito sonoro de perda. Tá, vamos tentar agora fazer um desempenho melhor. Esse aqui vai ser mais complicado. Tá, vamos lá. Esse aqui parece ser bem fácil, esse primeiro aqui, né? Acho que eu não vou perder por bosta, não, né? Creio eu, pelo menos. Tá. Nice. Ah, isso aqui tá me dando um flashback muito grande do Sonic 1, real oficial, velho. Tipo, esse bônus especificamente. Tinha mil e um cristais pra você quebrar, tá ligado? Aê, tá nice. Falta mais um. Vou tentar pegar o último aqui, velho. Essa música psicodélica parece que você tá num sonho, velho. Um sonho com pó de giz, como eu já falei no último vídeo, velho. Vambora. Vambora. Vambora, vambora. Não! Calma, calma, calma. Calma, calma. Tá safe, tá safe, tá safe. Aê, caiu aqui, ó. Aê, tá nice. Esse aqui foi mais complicado. Knuckles ganhou medalhas. Dame, 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 dame. Give medals. Eu não sei o que eu vou fazer com todas essas medalhas, velho. Se for só pra comprar cosméticos, pra multiplayer, não sei se vou utilizar muito. Mas, enfim. Como eu tava dizendo, as habilidades não são obrigatórias, né, das esmeraldas. Mas, cara, ajuda um bocado quando você se lembra que elas existem. Eu tô pegando o hábito de usar, né. Cara, nas fases elas estão sendo muito úteis, mas, tipo, não é obrigatório e nem tem que ser também, né. Tipo, pô, se alguém... Eita, teste, calma aí, calma aí. Se alguém quiser, tipo, zerar o jogo sem pegar as esmeraldas, pode zerar tranquilo. Não é obrigado a isso. Nossa, eu acho que eu perdi muita... Meu Deus! Com certeza eu perdi muita coisa ali atrás, velho. Pera aí. Vou tentar subir. Olha ele escalando que bonitinho, velho. Tô todo feliz, mano. Tá, eu perdi alguma coisa, provavelmente, né. Deixei planando. Agora eu tô em choque, velho. Eu quero ficar achando as paradas bônus, mano. Não, acho que não tem nada aqui em cima, não. Só tem petra. Vambora. Ah, já é boss aqui. Ah! Ok, temos uma... Um lula molusco aqui, meio bravo. Pera aí. Ai. Pera aí. Pera aí. Skin dash aqui. Calma, calma. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que estar péssimo. Tá, legal. Já entendi a mecânica. Eu tenho que fazer ele dar choque no chão, pular. Aí você fica no ar um tempinho. Vai, maluco. Taca os inimigos. Taca, vai. Eu vou solar todo mundo uma vez só, filho. Vai vendo, ó. Opa! Nossa, cara. Aê. Aí ele vai descer agora. Dá porrada! Não, perdi a oportunidade. Merda. Pelo menos vou ter outra aqui. Ó. Nossa, que solada bonita, velho. Ah, qual é, mano? Ele não plana pra parede, velho. Toma, otário. Tá, agora só tô com três anéis, velho. É agora ou nunca, rapaziada? É agora ou nunca? Vai, o que ele vai fazer? Ai. Tá, pelo menos não dá choque na água isso aqui. Ah! Vai, filho. Dá choquinha aqui, ó. Dá choquinha aqui, ó. Não, assim não. Pera aí. Segura! Aê. Ah, fácil pra caceta, mano. Esses mini-chefes aqui são muito fáceis. Too easy, mano. Too many easy. Eu quero saber quais são as próximas fases exclusivas dos personagens. Será que aqui vai ter mais uma? Aê, let's go, mano. Ah! Tentei dar uma batidinha, não deu tempo, velho. Tô adorando as animações dos personagens e os gráficos até agora. A ambientação das fases é tão maravilhosa, velho. Hum. Talvez essa fase... Se ela pudesse ter um fundo um pouco mais característico, tá ligado? Tô vendo muito azul no fundo. Acho que poderia ser um pouco mais atmosférico. Ó o Feng maldito aí também, com o... O ouriço dentro do casulo aí de robô. Mano, eu tô começando a achar que esse cara tá mais do nosso lado do que contra nós, tá ligado? Tadinho! Ih, será que a gente vai ter que salvá-lo? Não sei, ele tá chorando. Eu fiquei com dó. Eu sou coração mole. Eu fico com dó fácil das coisas, das pessoas, dos animais. E aí, o que vai acontecer? O Lodin podia ser um pouquinho mais rápido, mas talvez seja porque ele tá no PS4. Ai, me com a maçãzinha, velho. O que você tá fazendo aí, minha nobre? Peraí, essa fase é dela? Tá. A fase exclusiva dela. Eu não tive muita escolha. Agora eu vou ser obrigado a jogar com ela. Ah. Nossa senhora, eu tenho que chutar as frutas pra longe, velho. Peraí. Ah, tá. Peraí. Como é que eu faço isso? Tá, se eu faço... É igual o Sonic Orange. Se eu faço o Drop Dash, eu consigo dar as batidonas aqui. Pior que eu joguei com ela lá na BGS. Ah, ela consegue empurrar as coisas, beleza. Eu joguei com ela, mas eu nem cheguei a ver que ela tinha essa habilidade aqui, tá ligado? Tá, vamos lá. Ok, tomar bastante cuidado. Parece que essa fase vai ser mais light, pela música. Tô achando interessante. E se a parte tá de bater duas vezes no ar, ela bate na fruta. Ah. Tomara que tenha bônus aqui, velho. Quero bônus, quero esmeralda. Ó, amacaxi! Ué, esse monte de fruta tá me dando fome, viu, cara? Tá me dando fome... Ai, droga. Certeza que tinha coisa ali em cima, viu? Perdi a oportunidade. Será que eu me mato? Tem como tentar novamente? Tem como reiniciar. Eu vou reiniciar. Eu sinto muito que tinha coisa ali em cima, velho. Eu sinto muito, cara. Tá com muito cara achar coisa ali em cima. Sabe, bônus. E eu tô tentando pegar as esmeraldas, né? Pra depois não precisar fazer, sabe, algum backtrack, alguma coisa. Olha que bonitinha, ela socando tudo e todos pela frente. Mas foi no começo. Então acho que tá sempre a inicial. Vambora. Empurra o morango aprisionado aí. O morango perdeu o réu primário. O morango perdeu o réu primário, meu nobre. Qual é, mano? Aqui eu vou tomar bastante cuidado pra não fazer nenhum outro pulo heróico aqui, né? Porque senão pode dar problema. Ah, qual é, mano? De novo, velho. De novo, sério? Não dá pra voltar, será? Vou tentar voltar. Vai aqui, ó. Tá, daria pra voltar pra aqui, né? Se eu não fosse burro. Ah, eu quero muito saber o que tem lá em cima. Aí chega lá, não tem nada, tá ligado? Tem uma medalha lá. Não tem absolutamente nada. Vou reiniciar pela última vez aqui. Se não passar agora, acabou. Acabou, não vai ter mais. Acabou. Tá? Tá de sacanagem, mano. Pô, me respeita, cara. Eu sei jogar esse jogo, mano. Caraca, eu tô perdendo por um bagulho muito imbecil, pelo menos. Vambora. Eu não sei por que eu usei isso. Eu vou cortar o poder. Nem tinha por que ter utilizado isso. Ainda bem que tava pra cortar o poder, senão eu ia ficar meio triste, na real. Nossa senhora, peraí. Vamos tomar bastante cuidado. Caiu, acabou, filho. Caiu, acabou, então. Vamos dar calma aqui, filho. Estou com calma. As plataformas não caem. Não estou com pressa, tá? Vamos na tranquila. Só na tranquila. Mas se não tiver nada aqui, eu vou ficar muito bravo, tá? É um abacaxi. O que mais? Tem alguma coisa aqui em cima? Bom, se tem como subir, deve ter coisa ali, imagino, né? Acima, talvez. Tá, tem um imã pra sugar coisa. Eita, peste. Nada, perdi o pulo, velho. Mano, será que era só isso mesmo? Era só uma rota alternativa? Eu acho um desesperado que tinha uma esmeralda aqui, velho. Pô, é, cara. Tá de brincanagem, meu nobre. Não, tem que ter coisa aqui. Não é possível, velho. Olha o tanto de anel que tem, mano. Suga. Suga todos os anéis, mano. Será que eu vou perder isso? Acho que não, né? Não é escudo. Sei lá, vamos ver o fim por cima. Eu queria ir ali por cima, mas não vai dar, então. Tá, nice. Peraí. Ah, peraí, isso aqui é água. Achei que ia ser um inimigo aqui. Tá. Opa, opa, peraí. Me deu uma parada aqui, velho. Calmou, calmou. Muito obrigado pela calma, meu nobre. Ah, moleque! Deu a calcerta, finalmente, velho. Eu não sei se eu posso iniciar esses bônus. Será que eu posso, né? Tipo, se eu for perder, será que eu consigo reiniciar? Nossa senhora, isso aqui vai ser complicado. Tem que subir, velho. Sobe! Sobe! Nossa, eu vou direto, velho. Ficou direto ali, ó. Meu Deus, eu vou cair que nem bosta. Eu vou cair que nem bosta. Calma, calma. Isso aqui vai ser mais complicadinho. Tô vendo, filho. Pegando anéis, beleza. Vou cair em cima do bagulho. Vai vendo, ó. Vai vendo, ó. Ó, ó. Não! Vem pra cima, vem pra cima. Caceta, mano. O bagulho não chega, velho. Pera aí, deixa eu pegar esses anéis aqui. Eu posso reiniciar? Não sei se eu posso iniciar o bônus ou o quê, mano. Mas tá dando anel. Tá ótimo, velho. Dá pra me manter aqui. Tá. 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 Será que eu preciso pegar a velocidade, velho? Esse é o problema. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Hum, mamei. Será que se eu reiniciar aqui, eu vou reiniciar a fase ou o bônus, mano? Acho que ele vai reiniciar o ato. Filha da mãe. Ele reiniciou o ato de novo! Bom, pelo menos agora eu sei que por cima não tem bosta nenhuma, né? Eu posso ir por qualquer rota que eu vou acabar saindo lá, creio eu, pelo menos. Vamos embora, velho. Então tá. Eu acho que se você perdeu o bônus, não tem como tentar de novo, tá? Pô, mas aquele lá foi complicado, mano. Pô. Como é que eu chego naquela esmeralda, velho? Tá maluco? É sempre essa esmeralda, maldita. É sempre isso, mano. É sempre a quarta pra quinta, que é o diabo, velho. Tudo bem, são as últimas, né? É justo, né? Não sei se isso é mais difícil. Será que eu posso usar as medalhas pra reiniciar os bônus, mano? Não sei, seria interessante também. Opa. O que é isso aqui? Ah, é um inimigo. Eu achei que era uma fruta pra pegar. Eu já ia seco no maluco. Ai, droga. Vamos descer. Espero que eu saia no mesmo lugar, velho. Então eu vou ficar muito triste. Tá, saímos no mesmo lugar, né? Eu lembro que era por aqui. Não, não lembro disso aqui, não, velho. Ô, meu Cristo, velho. Pô, só falta eu ter perdido o bagulho de novo, mano. Ô, louco, a piranha, velho. A piranha, mano. Caraca, mano. Vou pegar isso aqui porque eu... Muito obrigado, eu não quero morrer afogado com a Amy. Isso vai ser um pouquinho desconfortável, pra dizer o mínimo, né? Botou no Sony.ez da vida pra ver esse tipo de coisa. Ai! Tá, mano. Será que é por aqui, velho? Me fala que eu não perdi a oportunidade do bônus, por favor, velho. Nossa, eu acho que eu perdi, mano. Eu acho que eu perdi, mano. Eu acho que eu perdi, rapaziada. É, acho que eu perdi, mano. Eu tava pra trás, velho. Ó. Essa é a última vez que eu vou tentar isso, tá? Prometo. Reiniciei bastante já. Não fique desinteressado. Prometo que é a última vez que eu tentarei fazer algo assim, tá? Prometo. Promessa de Scouter. Scouter. Tá? Vamos lá, vamos tentar. Se bem que depois dessa aqui, mano, eu não sei se tem um Ato 2. Provavelmente tem, né? Porque na outra fase lá tinha o Ato Sonic e o Ato 2 também. Eu escolhi pro Ato Sonic, velho. Só pra ir. Vamos lá. Mas isso aqui é... Deve ter uma importância bem maior pra história, imagina, né? Quanto hoje ter sido meio que obrigatório eu jogar isso agora, né? Então... Vamos por cima, filho. Bota de cima. Só pra ficar tranquilo aqui, ó. Tô numa moral. Por cima pra pegar as paradas. Não que mude muita coisa, mas ainda assim muda, na verdade. Eu fico longe da água e isso é ótimo. Só que agora se eu tiver pra perder aquele bônus, filho, eu não vou reiniciar, tá? Não posso. Vamos por cima aqui. Caraca, imagina a exploração que você tem que fazer pra achar esses anéis, filho. Eu imagino que não tenha nenhum guia na internet ainda, porque os caras não é tão rato assim, né, pô? O jogo lançou há dois dias, mano. Se os caras já descobriu todas as localizações de todos os anéis, eles são rato demais, pelo amor de Deus. Aí medalha, beleza. Vamos andar tranquilo aqui. Por cima, beleza. Por aqui. Checkpoint. Agora a gente vai por baixo, né? Beleza. Nice. Agora a gente vai pra um lado. Já era, pegamos. Agora vai ter que ser, velho. Se não for, não vai ser. E se for... Se for, vai ser, né? Vamos lá. Vamos pegar tudo aqui. Tudo que eu tenho de... Ah, qual é, mano? Qual é, cara? Ah, mano, aí. Nessa você tá de sacanagem, né, mano? Eu não posso ir muito pra cima, tá ligado? É isso que eu percebi. Eu tô indo muito pra cima, eu tô perdendo tempo. E tempo é dinheiro. Vou pegar mais anel aqui pra ficar tranquilo. Tô chegando. Tô chegando. Vou segurar um pouquinho aqui no meio. Pegar todos os anéis possíveis. Vai dar! Vou cair em cima. Vai dar, vai dar. Agora vai dar pra caceta. Vai vendo, vai vendo. Cara, como é que eu pego isso, tá ligado? Eu não entendi até agora, mano. O que que o jogo quer de mim, velho? Acho que agora eu sei. Tá, peraí. Vai! Vai! Vai cair! Diabo! Satanás! Ota peste! Ah, isso aqui vai ser... Isso aqui é complicado, filho. Agora complica um pouquinho os esquemas aqui do guri. Ah, qual é, mano? Não, isso aqui tá... Aí, essa face tá de sacanagem, porra. Essa face tá de sacanagem pra caceta, né, mano? Pô, não sou o Sonic, cara, pra ir rápido assim, pelo amor de Deus. Ah, para. Não, não. Essa aqui eu não gostei, não. Esse bônus vai chamar merda. Esse bônus vai chamar merda, tá? Caraca, mano, você quer que eu faça... Eu fiz de tudo! Eu peguei velocidade embaixo, eu subi, tava lá em cima. Cai em cima da esmeralda, a esmeralda foi embora. Vai pro inferno, você também, pô. Que isso? Eu iniciei quatro vezes pra pegar isso aqui e não peguei. Não vai se catar, mano. Vai se catar da esquerda pra direita, fô. Pô, que bônus maldito, véi. Os outros bônus estavam muito gostosinhos, pá. Tava passando muito tranquilo, outros não. Aí vem esse aqui, pronto, toma. Aqui, ó, dois dedos do Rock Lee, véi. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, véi. Se algum de vocês quiser me dar alguma dica, né, que eu vou ter que pegar isso depois, provavelmente eu aceito, né? Agradeço. Ai, dá pra ir por cima. Tudo bem, dá isso. Quero passar logo dessa fase aqui, véi. Tô preso há muito tempo nela já. Não me aguento mais. Certo? Tá. Ó, aqui o backgroundinho já tá mais fofo, mas ainda assim tá meio simples, tá ligado? A uva. Cuidado com a uva. Ô, já é uma fome de uva, véi. Uva eu sei que eu tenho na geladeira, véi. Dá pra pegar uma uvinha, pelo menos. Peraí. Entendi. Pode ficar tranquilo. Nossa senhora, mano. Tô caindo no topo da cabeça da cobra, véi. Não interprete errado. Larga a quarta série de lado. Isso aqui vai fazer o quê? Ah, agora entendi. Tá, eu fiquei meio confuso. Mas agora entendi. Eu vou ter que empurrar aqui e vai ter uma outra lá, provavelmente, né? Beleza. Agora entendi, né? Se você tivesse meio que de tail, você podia cortar isso aqui. Não podia, né? Eu acho. Vai ter um buraco ali, tá ligado? Você ia cair direto pra água, véi. Aê, nice. Beleza. Morre. Ela com o martelinho, pico-pico, amou fofinha, mano. Vambora. Tá, o que que é isso aqui? Bom, não sei o que que é isso. Não sei como pega. Oi! Achei você! Ah, que fofinha, mano. Que fofinha, velho. Ah, lá! Será que agora dá? Que isso? Caraca. Nossa, aí, meu do céu. Tu é forte, hein? Agora a gente tá carregando... Ah, que fofinho, mano. Tamo salvando o robôzinho mesmo, mano. Checkpoint. Tá. Vamos ajudar ele a cair fora daqui, véi. Acho que agora eu tô com habilidades mais limitadas, mas pelo menos eu posso bater nos botões. Meu Deus do céu. Cuidado. Tomar cuidado. Ai, desculpa, moço. Desculpa, desculpa. Eu sou o seu Uber. Mas até os Ubers erram, mano. Calmou, calmou, véi. Aê. Vamos pra cá. Nossa senhora. Tá divertido pra caceta, né, meu nobre? Ah, que fofinho, mano, isso aí. Olha, eles poderiam muito bem ter feito uma cutscene disso aqui, mas eles fizeram uma fase, cara. Que legal. Meu Deus do céu. Acho que agora eu tô me arrependendo um pouco de terem feito isso uma fase. Ah, é. Pronto. Passando. Foi fácil. Foi fácil. Com mais coisa? Será? Acho que não. Tá com cara de final. Aí, ó. Passamos. Uhul. Ó. Virou a Batman na Feira da Fruta, véi. Vambora. M conseguiu ato M, tá? Agora entendi porque isso era obrigatório. Acho que isso vai ser importante depois na trama, tá ligado? Bom, acho que eu vou... Jogar com a M eu já joguei, né? Fui obrigada a jogar com ela. Então, vamos continuar. O que que vai acontecer? Ah, fofinha. Não é como se tivesse umas maçãs de 500 toneladas atrás, mas tudo bem, fofinha. Tá, deu tchauzinho. Eu acho que vai trair o Eggman pra ficar do nosso lado, na última hora. Tô ligado? Sei como é que é, mano. Sei como é que é. A M é sempre fofa, né? Lá no Sonic Adventure, lá com o Gama, tá ligado? Sempre fofa. Sempre fofa, mano. A M sempre fazendo a galera trair o Eggman, mano. Falou com o City Zona, ato 2. A Música. Fiquei até arrepiado, velho. Cara, que música fantástica. Cara, que música fantástica. Que música incrível. Nossa, deu até um arrepiozinho, mano. Essa música, ela me... Que isso, velho? Cara, não quero aqui, não. Isso aí. Mano, essa música me passou muito uma vibe da trilha sonora, não só do Sonic CD, da versão japonesa, como também do OVA do Sonic, tá ligado? Do OVA, mano. O OVA, pra quem não sabe, é aquele filme lá, japonês do Sonic, lá, que batalha contra o Metal Sonic. Mano, esse... Eita, peste, peraí. Tá, ótimo. Beleza. Eu não vou precisar usar a habilidade, tá? Maravilha. Mano, que bonitinho ele na boa... Isso aqui não é de outro jogo do Sonic também, velho? Ah. Mano, que bonitinho, que música fantástica, velho. Ô, real, alguém falou que a música desse jogo é ruim, mano? Tipo, alguém falou isso mesmo? Que a música desse jogo aqui é ruim? Mano, essa música é... Mano, ela exala a Sonic CD versão japonesa, cara. Ela exala a trilha sonora japonesa do Sonic CD, mano. Papo reto, velho. Minha música favorita até agora. Pronto, já decidi. É isso aí, rapaziada. Tamo junto lá. Porra, cara. Que música fantástica, velho. Enfim, eu tava ouvindo a trilha sonora do OVA do Sonic, né? Tava de caminhada. Tava com umas caminhadas pra pegar umas paradas. E aí eu parei pra ouvir. Mano, é por isso aqui, tá ligado? É por isso aqui, mano. Nossa, eu amei essa música, cara. Muito boa, muito legal, velho. Muito legal, cara. Inclusive vocês aí nos comentários que tão vendo esse vídeo também, me falem quais são as músicas que vocês mais gostam do game aí nos comentários. Porque eu vou ficar muito curioso pra saber, velho. Agora, na real, eu quero muito saber. Porque essa aqui foi a minha favorita até agora, velho. Muito legal. Tem um beatzinho deliciosíssimo, velho. Parabéns. Subi de novo. Olha isso. Olha isso, cara. Eu não ia entrar nesse bônus, mas... Já quis entrar, tá ótimo, né? Pega as medalhas. Uma vez mais. Pegue as medalhas. Ih, eu nem vi onde tá a medalha. Posição. Ai, não queria revertar, não queria inverter. Pera aí. Tá, esse T ele inverte as paradas. Isso aí eu vi lá na BGS também que eu joguei. É bem interessante essa pegada dele inverter o cenário, tá ligado? Pra você pegar as coisas. Tem que tá aqui, mano. Não é possível. Ah, tá sim. Confia. Confia que tá aqui, mano. Abre, confia. Pera aí, cadê as medalhas, mano? Tá pra cá? Não, aqui é saída. Aqui também é saída. Pera aí. Calma. Vou sair com certo cuidado aqui, pra eu não morrer com nenhum imbecil. Ai, saída. Nice. Uma medalha pegamos. Próximo labirinto. Acho que tem que bater nisso aqui, né? Vamos bater. Beleza. Já libera ali. Mano, isso aí é uma psicodelia pura, filho. Justificável eles terem implementado... Nossa. Pera aí. Eles terem implementado essa nova mecânica aqui porque, pô, mano... Faz sentido, tá ligado? Tem muito mais bônus desse tipo. Nossa. Peguei. Essa foi complicada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Calmou, calmou. Aê. Beleza. Tá. Bom, não precisa inverter o lado aqui, né? Eu creio que tá safe aqui. Tem que passar pra lá. Isso é fato. Inverteu aqui. Mano, é um puzzle dentro do labirinto, velho. Que isso, rapaz? Ai, eu fechei aqui o caminho. Eu preciso subir aqui. Tá. Não! Pera. Ah, filha da mãe. Ele caiu de uma vez, velho. Bom, tentei pelo menos, né? Não foi nada mal. Creio eu. Tá nice, rapaziada. Nice, velho. Tá ótimo. Preciso de vitamina C. Vitamina C laranja. Nossa, eu esqueci de apertar. Vitamina C laranja. É preciso. I need. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, aqui na Lagon City. Por mim, eu posso passar 15 horas aqui nessa fase. Apesar de ser uma fase aquática, mais complicadinha, né? Eu adorei. Opa. Ah, não precisa daquele monitor, né? Dá pra ir direto aqui. Olha, a atmosfera disso aqui é surreal, velho. É surreal de bom, cara. Mas na real, tô quase usando o bagulho de água aqui. Eu vou usar o bagulho de água, mano. Porque vocês estão de sacanagem. Eu vou usar e abusar disso aqui, ó. Caraca, mano. Ah, mano. Vocês me comeram agora. Aí fica complicado, né? Quando vocês me comem, fica complicado. Eu até fiquei impedido de usar o bagulho por culpa de vocês, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ah, o Darko facilitou um pouco mais o meu trabalho ali. Graças a Deus saí de batalho. O que é isso? Ah, obrigado, eu acho. Paradinha nova, diferenciada. Gostei. Só tem um portal ali, velho. Será que eu tenho que pegar ele? Ih, ele fechou. Ah, acho que agora eu não vou pegar mesmo, né? Vamos embora, então. Eu não sei, eu fiquei em dúvida. Porque parece que tem coisa aqui em cima, mano. Sempre fica em lugar alto em jogos do Sonic. Que normalmente vai dar bom. Tem até um checkpointzinho aqui bolado. Não vou pegar esse outro bônus. Porque ele não precisa, tá ligado? Vou dar uma super planada. Vamos ver até onde o Nakus vai aqui, filho. Ó, rolando com essa música. Pulei até a fase inteira, dane-se. Tô vendo uma tenda gigante ali. Um pouco de medo aonde eu tô indo, mas eu acho que eu pulei a fase inteira quase. Ah, é diferente essa paradinha aqui. Não sei se foi bom ou ruim ter feito isso, mas eu fiz. E dane-se. Ah, droga. Isso é pra abaixar a água de novo, mano. Dropar. Ai, cadê? Eu preciso segurar na vareta aqui. Meu Deus. Não tem vareta, não tem vareta. Tem coisa atrás, né? Meu Deus! Ué! Nossa Senhora! O cara que fica com um pouquinho de receio agora, confesso, mano. Eu achei que o Nakus ia ser esgurmitado e morrer na parede, filho. Nada pra cá. Vou deixar o bônus pra lá, não preciso. Hora do boss, né, rapaziada? Chegamos aqui nas maquinárias do Eggman. Se ele for usar água... É, ele vai usar água. Meu Deus do céu. Eu tô tendo flashbacks do chefe da Labyrinth Zone. Que não é bem o chefe, mas é um chefe. Acabou? Tá. Ai, ai, ai. Bom, eu posso utilizar, ao meu favor, a habilidade de água, né? Talvez venha a ser bem útil também. Ah, legal. Esse esgog me joga pra cima. Tá, isso aqui vai ser útil. Vou tentar não utilizar agora as habilidades de água. Na verdade, que se dane. Eu vou utilizar assim, tá ligado? Vou utilizar assim, mano. Aê, toma. Vou ficar na nanjinha aqui, ó. Boiando que nem bosta na água. Sei lá. Aqui, ó. Toma, otário. Beleza. Consegui desferir uns golpes. Agora só falta a pior parte, que eu imagino que seja o último hit, né? Meu santo, por isso. Por que que eu planei ali, velho? Ou não? Vazou, filho. Vazou. Foi embora. Calma lá. Ah, não. É o cenário. Caraca, mano. O chefe é longo, mano. Tá, eu acho que eu preciso fazer isso bater nele, né? Imagino eu. Eu preciso subir. Eu preciso subir, rapaziada. Eu preciso subir. Batei na cabeça dele, velho. Filha da mãe! Tá, qual é, mano? Tá, respirei um pouquinho ali. Tá safe. Toma! Otário. Acho que não vai espadar aqui. Calma lá. Eu consigo usar... Não consigo usar a habilidade nova, né? Ô, caceta. Como é que eu vou subir pra lá agora, velho? Ah, ele foi embora. Eu tô aqui parado, velho. Falou que já tá no outro cenário, velho. Nossa. Ah, não deu bom. Peraí. Agora vai dar. Não, para de respirar, filho. Peraí. O que dá pra utilizar isso aqui? Desliga essa merda. Oxi! A bolha ficou presa nele. Que isso? Caraca, mano. É um peido... Um peido preso, velho. Tá. Nossa senhora, eu tô tentando planar, mano. Não é difícil acertar a plataforma. Difícil acertar isso aqui. Aí, agora vai. Agora vai. Agora vai. Segura. Vai! Foi, maldito. Caraca, laguncid foi com quase, mano. A roupinha de mergulho dele, velho. Eu entendi a referência, mano. Roupinha de mergulho que bonitinha, velho. É do Sonic Mania essa roupinha de mergulho, né? Opa! Roletar, roletar. Eu tô com sorte hoje. Nossa! Foi na quina, velho. Não sei até agora pra que serve as frutas. Acho que é pra aqueles atos de fruta lá. É verdade, né? Acho que é só pra isso mesmo. Bom, GG, rapaziada. GG. Gostei também que eles mantiveram as transições das fases, né? Um outro detalhe pequeno que ficou bem... Nossa! Alguém mergulhou ali, velho. Alguém se afogou ali, mano. Alguém cagou na água, mano. Tá, qual que é a próxima fase? Metal M rosa. Metal M rosa? Vamos pra loja. Vamos ver se tem alguma coisa a mais lá também. O que eu posso mais comprar lá? Metal M e a cor rosa, né? Eu peguei bastante medalha. Tá, cabeça. Metal M. Ah, entendi. Essas coisas que a gente libera aqui. Guerreiro e tudo mais. Personalizar aqui. Já tá personalizado. Tá. Mano, essa loja honestamente... Tá ligado? Legal que a loja fica bem no comecinho também. Igual no Sonic Generations, meu consagrado. Cheio das referanças, mano. Refurunça. Refareça, mano. Lotado das refareça, mano. Ai, que bonitinha a transição, velho. Ok, rapaziada. Aqui, ato 5 já foi. Agora, ato 6 é o ato do deserto, mano. Eu já vou sentir uma vibe de fase deletada do Sonic 1, provavelmente, né? Mas a gente vai descobrir lá. Rapaziada, muito obrigado por terem acompanhado mais essa segunda parte da nossa série. Na terceira teremos muitas aventuras pela frente ainda. Se vocês curtiram, deixem um like e comentem aqui no vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você é novo aqui, se inscreva. Você não vai perder por esperar. Tá bom? Rapaziada, um beijo para vocês. Valeu, até mais. E tchau.